Do aterro sanitário à usina, esse é o caminho que o resíduo sólido fará para gerar energia através do biogás. A usina que você está vendo pertence à Biotérmica Energia S.A., empresa instalada no distrito de Santo Antão e que gera energia elétrica através dos resíduos sólidos do aterro sanitário situado no distrito e operado pela Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. A inauguração do empreendimento aconteceu no dia 20 de outubro e contou com a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, de parlamentares, do prefeito em exercício do município, entre outras autoridades. Então nós temos que incentivar, temos que valorizar essas iniciativas, esses empreendimentos. É uma empresa que o diretor-presidente é aqui de Santa Maria, um engenheiro que começou aqui em Santa Maria, hoje é o diretor-presidente de uma empresa que está em 318 municípios do Estado. Então a Câmara de Vereadores, como um poder público municipal legislativo, tem que prestigiar esses empreendimentos e também conhecer melhor e trazer também o nosso recado, que precisamos cada vez mais ter energia renovável e também entender a importância dos trabalhadores, dos catadores. Então a preocupação também com tudo aquilo que pode ser reciclado, que possa ser reciclado, que os catadores sejam valorizados. Já falei com o diretor-presidente, inclusive, para que, de alguma forma, nós possamos apoiar, valorizar e dar mais dignidade para os mais de mil catadores que atuam na nossa cidade. Eu acho que com esse investimento importante aqui da CRVR em Santa Maria, com essa biotérmica, nós estamos resgatando muitas etapas, muitas pautas da questão do nosso meio ambiente aqui. O fato de nós podermos, através dela, termos crédito de carbono já é bastante importante e ainda mais somado a isso a questão da geração de energia. Então é um investimento valoroso, é um investimento grande que a empresa fez, tem previsões nos próximos anos de fazer outros investimentos de maior monta, inclusive, do que foi feito aqui, justamente para cuidar da questão dos resíduos. A biotérmica já tem unidades nos municípios de Minas do Leão, Giroá e Vitor Greff. Conforme o diretor-presidente da empresa, o aterro disponibiliza diariamente 400 toneladas para a geração de energia da usina. Ele também explica como funciona o processo. Um aterro sanitário que recebe quase 50% da sua quantidade de resíduos orgânicos, ele possui uma decomposição natural desses resíduos. Essa decomposição acaba gerando uma grande quantidade de gases, gases que, se purificados, secos, eles contêm um potencial grande de gerar energia através de combustão. Então o que se faz dentro desse processo é fazer um projeto de engenharia de captação desse gás, de retirada desse gás do aterro, purificação, secagem, e encaminhar esses gases para o motor a combustão, que na sua extremidade tem uma turbina. E essa turbina gera energia, e essa energia é levada a transformadores, que deixam na potência necessária para se colocar na rede de distribuição das concessionárias de energia. Leomir salienta também a importância de utilizar gases poluentes na geração de uma energia considerada limpa. O gás que é produzido no aterro, se não tratado, ele acaba sendo um gás que tem um efeito de criar uma condição ruim para a atmosfera e, principalmente, gerar efeito estufa. A partir do momento em que você não emite mais esse gás e trata, você está transformando aquilo que seria um problema ambiental num ganho ambiental. Você está gerando uma energia verde, uma energia de uma fonte renovável, evitando que esse gás vá para a atmosfera e crie esse problema ambiental para efeito estufa. Conforme o diretor-presidente da unidade aqui de Santa Maria, a empresa vai proporcionar em torno de 25 empregos para Santa Maria e região. E também vai gerar 1 megawatt hora, o que é equivalente para gerar energia para uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. .